Música Aqui a gente está no setor de uvas, né? Nós temos um vinhedo que foi plantado em 2005, portanto vai fazer 14 anos agora. Esse vinhedo, ele é composto por Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir e Sirá. Nós estamos aqui agora na época da colheita e a colheita que foi feita agora recente foi a Cabernet Franc e a Pinot Noir. Ainda resta para colher a Cabernet Sauvignon e a Sirá. Esse aqui, esse setor aqui é o da Cabernet Sauvignon. Vocês podem notar que ela é conduzida da seguinte maneira. São vinhedos até baixos, né? A gente faz uma poda para mantê-los mais baixos. E cobrimos ele com esse todo. Toda planta é coberta com plástico para que não tenha nenhuma exposição à chuva. Isso faz com que também nós não tenhamos doenças. Você pode observar que as folhas que saem na margem do plástico, elas começam a ter doença. E as folhas que estão para dentro, elas estão mais saudáveis, né? Elas ficam mais protegidas. O único problema é que a doença pega realmente quando ela está exposta à chuva. Isso faz com que a gente não precise colocar também nenhum fungicida nela. Essas plantas são livres de fungicida. A gente faz um controle preventivo, sendo que as culturas tradicionais de uva, em média, levam mais de 100 aplicações de fungicidas ao ano. Isso porque elas são abertas. Quando você cobre, você já não tem a necessidade de aplicação de tanto fungicida. Essa parte da proteção dos cachos com os sacos de TNT é basicamente para você fazer o controle do pássaro e também dos insetos, como vespas, abelhas e até mesmo a mosca da fruta, né? A drosófila suzuki, que passou recentemente a atacar nossos pomares. Então, isso protege bastante a qualidade dos frutos, além do que pode melhorar a qualidade do vinho, porque aumenta a concentração de graus briques e também a questão da pruína. Se você observar essa cera azul que fica na casca, ela é muito importante para passar as qualidades nutracêuticas do vinho. Por exemplo, o reverastrol e todas as outras propriedades medicinais estão bastante presentes nessa cera chamada pruína. Quando você não está com essa uva coberta, a chuva e tudo isso lava essa cera. Então, dessa forma, ela fica extremamente protegida e confere à uva uma qualidade superior. Eu queria um comentário para você. Qual é a vantagem de ensacar ao invés de, de repente, colocar proteção lateral? O que seria, Rodrigo? Eu prefiro o ensacamento. Eu tenho até um trecho ali que foi feito com a proteção lateral. Mas o ensacamento melhora a maturação dos bagos da uva e aumenta em 2 graus briques em relação a você colocar somente o véu. Porque ele, de certa forma, permite a transpiração, mas acaba que abafa um pouco aqui a movimentação do ar. E isso gera um acúmulo de açúcares em maior quantidade. Então, a uva, quando você tira do saquinho, ela fica bem mais bonita e também mais rica em açúcar. Pelo menos, no que eu notei, em 2 graus briques em média acima de quando não é colocado o saquinho. Aqui, como que você faz a poda assim, Rodrigo? Esse aqui é o sistema, esse sistema de condução a gente chama de sistema de cordão esporonado, né? A gente mantém essas, essa aqui, vamos dizer, os troncos principais, o T que a gente forma. E ao longo do ano a gente vai conduzindo esses esporões. Por exemplo, cada esporão desse daqui, ele solta 2 a 3 graus. Eu deixo sempre 1 por cada esporão. Então, normalmente são 4 por lado. Por exemplo, eu deixo aqui, vamos pôr aqui, 1, 2, 3 e 4. E eu deixo 1 ramo, 1 gema para cada esporão. Às vezes deixa 2, se você tem o risco de uma geada. Então, por exemplo, eu posso podar aqui. Se der uma geada, ainda tem outra gema aqui embaixo. Então, é que agora não dá para fazer a poda porque nós estamos com os ramos. Mas a ideia é que muitos desses ramos aqui saem na época da poda. Então, ela fica bastante, bem característico. 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. Com 2 gemas desses brotos novos em cada ponto. Para garantir que se houver uma geada, se queimar uma gema, tenha a segunda. Você faz algum tipo de renovação do parreiral assim? A gente vem, cada ano que passa, por exemplo, vai subindo demais. Que nem aqui, por exemplo. Aqui você tem, ela já foi podada aqui, depois foi podada aqui, depois foi podada aqui. Esse ano teria que podar aqui. Isso vai fazendo com que ela suba muito. Então, a gente tira um ou outro, vem e pega um ramo que saiu lá para baixo e corta aqui, por exemplo. Aí você consegue abaixar esses nódulos que vão se formando. Mas isso é feito de forma intercalada, porque senão também o risco de ter uma perda muito grande na produção é elevado. Agora, os pomares são jovens, né? A gente está com 13 anos, não é uma coisa assim muito necessária para fazer a renovação. Todo o seu foco aqui é mais para o vinho ou você tem uma uva de mesa aqui também? Não, aqui basicamente são uvas viníferas. A gente faz vinho para o nosso consumo, né? O consumo aqui local. Agora a gente está fazendo uma cantina nova, no intuito de tentar solicitar aí os devidos registros para poder partir para uma comercialização. Você tem um carro-chefe aqui, uma uva? Eu acho que todas elas vão muito bem quando você cobre. A partir do momento que você pôs o plástico, todas elas desempenham o seu máximo potencial. Porém, no meu gosto, eu prefiro os vinhos que são produzidos da Pinot Noir. Com relação à utilização das uvas viníferas para suco, é desaconselhável, porque as uvas viníferas produzem um teor de açúcar, a concentração de açúcar muito elevada. No nosso caso, a gente chega a colher as uvas aí com 25 até 26 graus brics, né? O que seria aí equivalente a 26% de sólidos solúveis, né? Perto de 25% de açúcar na composição. Então, assim, uma uva de mesa, quando ela está com 17, por exemplo, 17% de graus brics, ela é super doce. Então, você não consegue nem tomar um copo de suco de uva vinífera, porque é tanto açúcar que fica difícil até de apreciar o sabor. Então, por isso que não se presta para açúcar, ela sim se presta para fermentar e fazer vinho. Essa é a diferença da uva vinífera em relação às uvas de mesa. As uvas de mesa dificilmente conseguem passar de 17 graus brics. Música 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 Música